Salve galera, eu sou a Dani, aqui no nome de vocês, pra mais um vídeo, mais um vídeo de Free Fire Se é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Dani, seja mais que bem-vindo Galera, e hoje eu trouxe uma pessoa muito especial pra gravar o vídeo aqui comigo Tô aqui com o Nobru, fala aí, Nobru Fala tu, tropa, tamo junto, hein, naquele pique É, galera, a gente vai pro verdade o desafio boladão, espero que vocês curtam Se vocês querem o Nobru aqui no canal, não esquece de deixar o like aqui E Nobru, tá preparado? Ah, tô tremendo de medo já dessas perguntas suas aí Eu sou boazinha, as minhas perguntas são tranquilas, vocês que mexem com as perguntas loucas aí pra mim Nobru, tá preparado? Tô, tô preparadíssimo, já nasci preparado Então bora pra lá, meu lindo, um beijo pra vocês, deixa o like no vídeo É, nós tamo junto, eu vou pro beijo Pronto Nobru, tá contigo, meu amigo, você a visita, você aí escolhe onde a gente vai cair, fechou? Opa, pode deixar comigo, hein Tá preparado pras perguntas? Vou mandar muita pergunta aí Não, preparado pras perguntas eu tô, e você? Tá preparado pra cair na treta? Porque eu sou da bala, hein Eu tô preparada pra treta, pode cair aí que não é bom pra treta Ah, quero só mim então, hein Eu preciso matar pelo menos uns três pra fazer umas perguntas pra você, boladona É isso aí, pô Vamos matar Onde tu acha que tem gente? Ah, acho que... Pro lado de Pochinox Poxi? É, Bima, 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 verdade, verdade Bima, acho que vai ter gente, pode falar? Bora, agora Vixe, começou já Pode mandar a verdade aí, porque o bagulho já começou assim E aí, você tá preparada? Já posso começar já? Pode, pode começar, vai lá Opa, tem mais gente aqui, hein É verdade Ela tá atirando ali, hein É o índio, hein Tá deicado aí, já Dá pra você papar um kill já, hein Vou papar um kill Opa Eu vi, hein Eu vi Não tem visão dele, cara Tá ali no caminhão, tá? Agora eu tenho Me relave, não Beleza Ah, não, não, grupo É de matar o amizinho Vou matar mais não, tá? Quantas kill você já tá aí? Tô com duas só, poxa Tá com duas? Tô matando o cara do caminhão? Não, matei não Não, tá lá Esperando você, hein Ele tá esperando eu? É, pô Bateu na sua cara Tem que ter que lidar Ah, é? É Aí, ó Tá vendo Aí, bateu Não, não, não Não, não Fica comigo Socorro Sem vida Ixi Ixi Nobru do céu Nobru Misericórdia Matei o índio Opa O Nobru matando O Nobru matando É, eu esperei Você dar um cheiro No evidão Não, tudo ele pode Tá sem vida Tá sem vida Tá sem vida Tá bom Eu tenho duas Eu tenho duas Eu tenho duas Eu nem vejo Ai, ó Eu tenho quatro já Eu tenho quatro Então, vamos lá Quem começa com pergunta? Quem começa? Eu já nem sei mais Quem começa? É, eu fiz o primeiro Então, acho que eu vou começar Então, vamos lá Começa aí, vamos lá É, tipo assim Como eu conheço Te conheço há pouco tempo Mas sei muito da sua história É, meu Eu acho engraçado E queria saber Qual que era a sua reação Quando você estava lá no Japão É, muita Muita gente Comenta das pessoas Serem É, muito Parecido na Na fisionomia, né Então, o que que você O que que você acha disso? Você achou normal? Como é que foi a sua reação? Então, no começo Até eu achava eles Super parecidos Cara, ser bem sério pra você Eu achava que era tudo igual Japonês, coreano, chinês Aí, depois de um tempo Tu consegue perceber Tu começa a perceber Que eles são muito diferentes Nossa, não sei se a verdade Sei, sei Eles são extremamente diferentes Mas, opa, tiro Vamos matar, vamos matar Vamos matar Depois nós pegamos as perguntas Beleza Tem um na casa L aí, ó Casa L daí, ó Daí debaixo Derrubei Boa Quando finalizar Opa Tá, finalizar Acho que tem mais ninguém Por aqui ainda não Sei não, meu guru Sei não Tô por fora Tô com três quilos Três perguntas Eu respondi a tua Posso mandar uma agora? É, você respondeu que Que no começo Parecia tudo igual Mas depois Aí travou Não sei o que que aconteceu Aí depois Você se acostumou Não Não, não acabou a internet não É que assim No começo Eles são super parecidos Aí depois você vai vendo Que eles são muito diferentes Os traços são diferentes Principalmente coreano Coreano ele tem um traço Bem mais afinado Bem mais globo Enquanto o japonês Ele é longo Tem um rosto mais arredondado Então desde os japoneses Que a gente confunde Com os coreanos e tal Tiro Vai tomar da Dani Vai tomar da Dani Não, vai lá Pode matar Pode matar Pode matar Vai lá Eu tô concentrada Na perda Tudo aqui Vou pegar o cara lá de baixo E aí? Fala comigo Dobrou Não, entendi Tipo assim É mais brincadeira mesmo Sabe? É É que nem quando a galera Confunde nós com os argentinos Sabe? Aham A maior galera Confunde a gente com o argentino Tipo a galera não custe Eles são bem Bem treteiros com isso Aham É verdade É verdade Caramba Pode mandar pergunta aí vai Não sabia que tinha essa rixa não Tem Não, não Real tem mesmo Tem uma rixa bem feia entre eles lá Só a vez Só a vez É Quatro Fala aí A primeira pergunta Nobru O que fez você se tornar um streamer? O que fez você fazer live e jogar Free Fire? Só um minutinho Opa Acho que eu roubei E aí Nobru? Aham Tipo assim O que O que fez Eu virar um streamer Foi que Eu vou Vou falar pra vocês A minha profissão Quando eu comecei a A meio que jogar A jogar Free Fire A minha primeira profissão Ela era Ser jogador de futebol Sabe? Uhum Então Eu jogava Em clube profissional Nossa Nossa Aí Aí Depois Depois que eu É uma profissão complicada Assim como eu Muitas pessoas Entendem que é uma profissão Muito complicada Acaba acontecendo Muitas coisas por trás disso Mas enfim Quando eu comecei a jogar Free Fire Eu me aproximei de pessoas Que Elas tinham o sonho De ser streamer também Entendeu? Então Foi tudo acontecendo Corretamente Na vida dessas pessoas E eu imaginei O porquê eu não posso Entendeu? Então Por conta de estar acompanhando O crescimento daquelas pessoas Lado a lado Eu também me comparei a elas E falei Pô Vou tentar E graças a Deus Vem dando tudo certo Na minha vida Assim como na sua E de todos nós Uau Ah legal Cara Legal pra caramba Tipo É bacana ser streamer Pelo fato da quantidade de pessoas Você já pensou? Olha a gente se conheceu Do nada também Assim né Então a gente foi fazendo Muita amizade legal É o que eu te falo E tipo Eu não sabia que Que ser streamer Levaria numa grandeza dessa Sabe? Não de De fama ou sucesso Mas cara É A gente faz amizades assim Que meu É pro resto da vida Sabe? É pro resto da vida Eu levo muito isso a sério Até Tipo Independente de jogo Ou de qualquer coisa Porque tudo na vida Vai acabar As únicas coisas que a gente vai deixar Vão ser as lembranças E as amizades Não é? Que a gente faz Sei, sei Então isso é algo Que eu levo muito a sério Vamos lá Eu ainda tenho 3 perguntas E tu deve ter umas 10 E como é que você acertou? 10 kills hein É? Sério? Você tá doido? Vai lá Começa a mandar metralhar As perguntas aí Ai ai Opa Tem gente aqui embaixo Hein Boa Isso aí Eu queria fazer um desafio Pra você agora Faz desafio Mas é lógico Você tá de colete Capacete Tá tudo ok Aí você tem kit Tudo ok Tudo seu controle Tudo seu controle Ah então tá Vou te desafiar Jogar sem capa Agora então Sem capa? É Tomar um capa vai cair Eu só tenho que cuidar aqui Porque o meu Lúcio é tomada Porque às vezes pega Vem tranquila Se vir afobada Vai tomar um capa Então tá Eu também vou fazer um desafio Posso? Porque eu tenho ainda Eu tenho 4 Dá pra fazer Um desafio E 3 perguntas ainda Vamos lá Um desafio é jogar Só com arma De AR De AR? Só com AR Então jogar até meu lança fora Aqui tá Ah mas o lança É tá bom Ó matou todo Jogou tudo fora Beleza Sem arma de rush Sem arma de rush Sem arma de rush Agora eu vou de pergunta Porque eu tenho 3 perguntas ainda Tem não? Aham Tem pô Fica à vontade Então vamos lá Você como Tá sendo super destaque Agora Em tudo que você tá fazendo Merecimento também Porque você é um cara Incrível É Eu soube que você Está sendo disputado Por várias guildas Certo? É verdade Que há possibilidade Parpa Camila Parpa É Super disputado Galera Esse ambiente Tá muito disputado É verdade Que há possibilidade E que a Luz Grande Chamou você Pra ir pra lá É Então É Anunciando Aqui Que tipo É como eu falei pra você Eu não sabia a grandeza Que iria se tornar E tipo Mesmo sendo streamer Isso não influenciou Em nada Sabe Foi Foi tudo frutos Do meu trabalho Jogando em campeonato Desempenho Jogabilidade Treino Sabe Então Tipo assim Tem muitos jogadores Que eles jogam Num famosos emuladores O que é um emulador? É você baixar Um programa no PC Que é como se você Tivesse jogando Por um celular Então você tem Um atalho Do teclado Do mouse E tal Então muita gente Acha que Quem joga no celular Fica em desvantagem Isso aquilo outro Mas não Sabe Tudo é questão de treino Eu creio que o treino É a base do sucesso Então graças aos meus treinamentos Eu acabei tendo um bom desempenho Um bom reconhecimento também E fui convidado por diversas guildas Sabe E uma delas foi Foi o convite da Los Grandes Aguarde que tem novidade aí Opa O que Vai lá Você tem nove perguntas Você pode fazer nove perguntas rápidas Se você quiser Tá Bate e volta É Bate e volta Naquele pique Ah meu Deus do céu Pode mandar Misericórdia E aí É Meu Já que Já que se ressaltou Sobre guildas Essas coisas Meu Como eu te disse Eu acompanho um pouco Da sua história Eu vi que você Tinha uma guilda Diferente da pod Acho que era nova Oh meu Deus do céu Sim Então Gostaria de saber O porquê você saiu Como é que tá essa guilda Se você ainda Conte de jeito Mina, 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 mina Ele te matou também Misericórdia Por que que eu saí da Nog? Vamos lá Eu sei que é uma pergunta Que muita gente me pergunta Tem kit aí? Tem kit aí? Tem kit Vou dar um kit e já vou correr Todo mundo pergunta isso Nobuno Por que que eu saí da Nog? Galera é o seguinte A Nog Sempre foi morena Do Léo né E como vocês sabem Eu tipo Eu e o Léo A gente é muito 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 Amigo E ele tá comigo Há muito tempo Só que eu e o Léo A gente briga Tipo demais A gente briga Tipo muito Sabe aquela pessoa Que você convive 24 horas por dia Aquela coisa né É como se fosse família Entendeu? Você briga com a sua família Mas depois você já tá de boa E é isso aí Entendeu? Então basicamente Eu saí da Nog Porque eu e o Léo A gente brigou E misericórdia Tão falando pra caramba aqui Tão falando pra caramba aqui Meu filho E aí É isso Eu saí da Nog Porque eu e o Léo brigamos Mas a gente é super de boa A Nog Sempre vai ser minha Do de coração Como a Pod também é A Pod antiga tinha uma Dani E basicamente é isso Eu só saí da Nog mesmo Porque eu e o Léo brigamos E a gente tava brigando pra caramba Inclusive por causa da guilda Então eu decidi Tipo Entre manter a minha amizade com ele E brigar por causa de um jogo Da guilda Eu prefiro manter minha amizade com ele E por isso que eu saí da guilda É isso É verdade Tipo assim Eu creio que Que além de você Ter um carinho pelas guildas e tal Você também tem que ter o seu lado profissional Entendeu Então Se você achou melhor sair E manter a amizade com ele Sim, sim Vale bem mais a pena É Concordo plenamente contigo Entendeu É verdade E uma pergunta Nobru, nobru, nobru Você é solteiro? É Não Essas perguntas aí Tropa Você está ligado Que cada kill da Dani Foi um tirinho Foi um tirinho Foi um tirinho O que O que Vai lá Solteiro ou não solteiro Nobru? Solteiro ou não solteiro Que é solteirão Estou na pista Solteiro Ela está na pista Vamos ver Está acabando Cor preferida Cor preferida Cor preferida Cor preferida Meu Por conta do meu time Sabe Como eu disse para você Sempre gostei muito de futebol E torço para o Corinthians Então Meio que Cores coloridas Assim para mim É consequência Eu gosto mais de preto e branco Está ligado Então Também curta Alguma pergunta Que eu sei que estou devendo Mais 20 perguntas Vou ter que pagar em outro vídeo Porque nesse Misericórdia Manda a pergunta aí Nouru Manda a pergunta Assim como A Nog A Nog Teve uma história Por trás dela Criação Tudo Eu gostaria de saber Como que surgiu A Tinho Madani Que é a pod A Tinho Madani Surgiu Desde a época da Nog Onde o Bolinho O Vitor Aquiles Os meus amigos Tretaram com o Léo Com os meus da Nog Que eram donos da Nog Então o que acabou acontecendo Como eles tretaram E ficaram sem guilda Para não deixar eles sem guilda Eu criei a Tinho Madani Que era uma guilda só de amigos Mas ela nunca foi competitiva Aí depois disso Depois que eu briguei com o Léo Eu mudei o nome Mudei para Pod E daí hoje Ela está um pouco mais competitiva E mais voltado Para campeonatos E não tanto só para amigos É isso Tá Ó Eu vou falar para você Se eu fosse Fazer pergunta e desafio Eu ia fazer até amanhã Por conta dos kills É verdade Mas eu vou ficar devendo Não Eu vou usar todos Todos esses méritos Que eu tenho aqui Para fazer um desafio Bombástico para você Qual desafio Vou te dropar meu capa aqui Eu quero que você mate o cara No soco No soco? Pega o capa aqui Se quiser ir com o capa Quem tomar um tiro na cabeça Já sabe Tô de capa Onde é que está esse cara? Eu vou dar panela Eu vou dar panela É panelada É panelada Eu não sei Basta ele Ele está correndo aqui Ele está puxando a arma Ele está puxando a arma Vai tomar Misericórdia 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 Meu Deus amado Eu vou ficar te devendo Um cara de pergunta Deixa para uma próxima Que vai ter mais vídeo É verdade galera É isso aí Nobru Quero te agradecer Pelo vídeo Obrigada pela disposição Obrigada pela paciência E ter ficado até agora Comigo Obrigada de coração O canal do Nobru Vai estar aqui galera Na descrição Quero que a família boladora Inteira vai em peso Lá e bota a hashtag Nobru Beleza? Beleza Tamo junto É nóis tropa Um abração para ti Dani Beijo para você Meu lindo Até o próximo vídeo Beijo Tchau